Música 500 anos de Brasil No tempo mudou Quantos anos você fez? No que você mudou? Em lugar em casa foi maior a que aconteceu O indivíduo racional É na verdade o meu Deixar a sua arma E você toda a confissão Só depende de você Eu quero revolução É tempo de revolução É tempo de revolução Poder entrar nas mãos Outros eu sou É tempo de revolução É tempo de revolução Poder entrar nas mãos Que, 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 que É tempo de revolucion É tempo de revolucion É tempo de revolucion